Está ventando muito aqui, olha Danilo, o Danilo veio, o Danilo chegou, o Danilo chegou, chegou, chegou de viagem nem dormiu ainda, eu dormi sim, olha lá pessoal, aeronave lá Música 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 Uma aula Controle o Papatango Trepo Vitor Papatango Trepo Vitor, mas tem um ponto de traje do ar Um ponto de traje do mar Muita áreaotica Pode levar um pouco de entrada Mas tem um cerca de 3 dias Um ponto de traje do mar Não se trata de um problema Mas tem um sentimento Um ponto de traje do ruído Agora, estaremos no parágil Vamos lá Mário Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Flip Aviation. Estamos aqui no mirante do Parque Histórico Nacional dos Guararapes. Fica aqui no Monte dos Guararapes. Próximo à barreira aqui, onde vocês já acompanharam a gente filmando. E estamos aqui, ó. Está ali Paulo, Carlos, Danilo. E está vindo a aeronave aí. Vamos filmar aqui para vocês para mostrar como é que é, beleza? Está ventando muito aqui. Olha Danilo, o Danilo veio. Danilo chegou. Danilo chegou. Chegou. Chegou de viagem, nem dormiu ainda. Eu dormi sim. Olha lá, pessoal. A aeronave lá. E aí 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 Tu não vai Pô Ninguém vai não Aba o barreiro Bora Vamos dar um beijo aqui Um beijo pro meu amigo Davi Melhores aí Cadê? Volta logo De Fortaleza Tá com saudade de tudo, meu irmão Tchau Travou a câmera Que Paulo cheio de problema aqui O que foi, Paulo? O que foi? Boa tarde Puxa, é só o Vive reclamando Tchau 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 Tchau